Hehehe! O sacudiu o esqueleto, acabou de começar É hora de remexer, balançar e requebrar Deixa o corpo à vontade Simbora saculejar Hehehe! Dê três pulinhos pra frente Um, dois, três Agora mais três pra trás Três, dois, um Bate palma, dá um grito Ah! Desse jeito é que se faz Ah! Se agache como um sapo E pule um pouquinho mais Agora estique o corpo Deu uma boa espreguiçada Ai! Pega sua mão bem alto Soque uma gargalhada É hora de relaxar E fazer uma palhaça E fazer uma palhaça Eita nóis! Eita nóis! Como é bom se exercitar e se divertir ao mesmo tempo, né não? Até já, pessoal! Hehehe! Hehehe! Eita! Tchau, tchau! Eita! Legenda Adriana Zanotto